E por isso eu entendo que seria uma boa solução. Penso. Comecei a falar nisto hoje à tarde. Os acontecimentos têm sucedido a uma velocidade grande. Doutor Pedro Santana Lopes, tenho que o interromper durante um instante. Vamos já em direto para o aeroporto da Portela, onde está o repórter Pedro Freitas, que acompanha a chegada de José Mourinho a Portugal. Boa noite, Pedro. O repórter Pedro Freitas, em direto do aeroporto da Portela. E vamos então deixar José Mourinho descansar neste regresso a Portugal. Regresso agora à conversa com o doutor Pedro Santana Lopes. Estávamos a falar. Estávamos a falar. Estávamos a falar sobre a qualidade. E acha que isto justifica? Desculpe-me lá a pergunta. Já que estamos a falar de correção, acha que isto justifica? A interrupção da entrevista para... O José Mourinho é muito mais importante do que qualquer um de nós, sem dúvida nenhuma. E a chegada dele põe o país em delírio. Estes problemas dos partidos e do sistema político não interessam nada. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. As senhoras convidaram-me para vir aqui, para vir falar destes assuntos importantes. Eu vim com sacrifício pessoal. Com sacrifício pessoal. Chego aqui, sou interrompido, por causa da chegada de um treinador de futebol. Acho que o país está doido. Desculpe dizer. Com todo o respeito. E, portanto, eu não vou continuar a entrevista. Acho que as pessoas têm que aprender. Está bem? Muito obrigado. Peço desculpa, mas não vou continuar. Sem nenhum pertenciosismo. Agora, eu tenho regras e não quebro as minhas regras. Muito bem. Lamento. Está bem? Mas muito obrigado pelo seu convite. Agradeço muito. Gostávamos imenso de poder ter a sua opinião sobre o momento em que o PSD está a viver. Eu também gostava de dar, por isso é que há vinho. Fizemos uma interrupção porque, de facto, José Mourinho é uma figura importante do país. Não tem nada.